Kakashi é um ninja muito habilidoso que sempre surpreendeu os fãs com a sua sagacidade no campo de batalhas, pois mesmo que não seja um shinobi de grandes poderes naturais ou de altíssimas reservas de chakra, o ninja que copia há tempos tem se mostrado capaz de enfrentar de igual para igual adversários que teoricamente seriam muito mais fortes que ele. E é exatamente por esse motivo que hoje nós falaremos sobre 9 shinobis que foram humilhados pelo Kakashi. Eu sou o Kamos, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar, já deixa aí o seu like e bora para esse vídeo. Seguindo essa lista de forma cronológica, o primeiro shinobi que o Kakashi humilhou em combate foi o ninja Kako, durante o resgate a Rin. Kako foi um shinobi da Vila da Pedra que formava um time junto com Taiseki e também Mahiro, onde a participação desses ninjas aconteceram durante a Terceira Guerra Ninja, especificamente durante um combate entre esse trio da Vila da Pedra contra o time Minato. E durante essa luta, enquanto Minato derrotou Mahiro com seu poderoso Hiraishin, e o Obito conseguiu derrotar Taiseki utilizando a ajuda de seu Sharingan recém-despertado, esse ninja Kako acabou sendo um shinobi um pouco mais difícil de se derrotar. Pois nesse momento da história, Kako havia sequestrado a Rin e o Minato já havia partido para o fronte de batalhas enfrentar centenas de ninjas sozinhos. Então, acabou sobrando para o Kakashi a missão de liderar o resgate a Rin. Chegando junto com o Obito no local onde Rin estava como refém, lá se inicia uma interessante batalha entre os ninjas da Folha contra Kako, onde nesse curto combate, o Jonin da Vila da Pedra foi humilhado pelos ninjas de Konoha. Mas foi nesse momento também que acontece uma das cenas mais trágicas da história de Naruto, com Kako realizando um juto do estilo terra para causar um pequeno terremoto na caverna, que consequentemente ocasionou a queda da grande pedra que esmagou o corpo de Obito. Então, após essa suposta morte do Obito, como vocês sabem, antes de partir, Obito presenteou o Kakashi com seu Sharingan. Assim, agora com o Sharingan, esse foi o momento que Kakashi humilhou não só o Kako, mas também alguns outros shinobis da Vila da Pedra que apareceram no local. Utilizando os poderes de seu novo doujutsu, em conjunto com seu poderoso Tidori, e a raiva de ter acabado de perder um amigo, Kakashi elimina vários ninjas da Vila da Pedra. Pouco tempo depois dessa fatídica missão que levou Obito, Kakashi veio a perder a sua amada Rin em uma batalha contra a Vila da Névoa, E por ser um ninja de nível Jonin, que estava sem equipe e muito abalado emocionalmente, Minato, que na época já estava como Hokage, decidiu colocar o triste Kakashi na Ambu, para assim o ninja distrair a sua cabeça com missões de alta patente. No entanto, pode-se dizer que colocar o Kakashi na Ambu só piorou o estado emocional do ninja. Pois devido a esse tipo de missão, Kakashi acabou ficando muito mais violento e impulsivo, matando, sem demonstrar nenhum tipo de clemência, vários de seus inimigos, e chegando até mesmo a ser conhecido como o temido Kakashi do Sangue Frio. Agora, partindo para Naruto Clássico, quando Kakashi já estava adulto e trabalhando como sensei do time 7, os primeiros ninjas que vimos Kakashi Hataki humilhar foram os Irmãos Demônio da Vila da Névoa. Acontecendo logo nos primeiros episódios de Naruto Clássico, os Irmãos Demônio da Vila da Névoa eram seguidores de Zabuza Momoshi, e tentaram armar uma emboscada contra o time 7, mas foi nesse curto combate que vimos pela primeira vez como o Kakashi era tão habilidoso, pois ele conseguiu antecipar os movimentos de seus adversários, utilizando um jutsu de substituição, e em seguida pegando os dois de uma só vez. Ainda nessa mesma missão, o próximo ninja que o Kakashi viria a solar é ele, Zabuza Momoshi. Sendo esse um combate muito interessante, Kakashi, mesmo enfrentando um assassino profissional que é o Zabuza, conseguiu se sobressair de praticamente todos os ataques realizados por seu adversário, utilizando o seu Sharingan para conseguir enxergar melhor através da densa neblina que Zabuza havia criado, e também ser capaz de utilizar esse doujutsu para copiar os poderosos jutsus do estilo água do vilão. Sem tirar que nessa luta, o Kakashi também utilizou o seu poderoso jutsu de invocação para conseguir imobilizar o seu oponente, e de quebra ainda matou Haku, que tentou entrar na frente do Tidori, que estava destinado a atravessar o peito de Zabuza. Assim, logo nos primeiros episódios de Naruto, o time 7 já conseguiu eliminar dois ninjas lendários. Deidara Esse combate do Kakashi contra o Deidara não foi bem uma luta, e sim uma perseguição, mas do mesmo jeito, o Kakashi humilhou. Acontecendo especificamente durante a missão de resgate ao Kazekage, enquanto Sazori ficou para enfrentar a Sakura junto à vovó Shio, o Deidara estava fugindo com o corpo do Gaara e sendo perseguido pelo Naruto e pelo Kakashi. Então, enquanto o Naruto corria atrás do Deidara e só gritava igual maluco, o Kakashi escapava das armadilhas de argila deixadas pelo vilão e também analisava as técnicas de seu adversário. Mas a melhor parte vem agora, pois ao perceber que não alcançaria Deidara, que até então estava voando, Kakashi diz que tem um plano. E é nesse momento que o ninja revela pela primeira vez o seu Mange Kiyosharingan, onde Kakashi utiliza esse interessante e poderoso Dojutsu, especificamente o Kamui, para arrancar o braço de Deidara. E mesmo que o ninja renegado tenha conseguido fugir, o próprio Deidara chegou a admitir que não esperava ter que enfrentar um ninja do nível do Kakashi. Pouco tempo depois de enfrentar Deidara, Kakashi viria a lutar contra outro membro da Akatsuki, e esse ninja foi Kakuzu. Sendo essa uma das melhores lutas do Kakashi, na minha opinião, nela vemos o quão habilidoso e inteligente Kakashi é no campo de batalhas, já que, liderando o trio Ino Shikashou, após a fatídica morte de Asuma Sarutobi, enquanto Shikamaru estava enfrentando Hidan sozinho na floresta, Kakashi, Ino e Choji estavam lutando contra Kakuzu. Porém, pode-se dizer que a Ino e o Choji só atrapalharam nesse combate, obrigando Kakashi a algumas vezes ter que salvá-los dos golpes do Kakuzu. E olha, se esses dois ninjas ainda estão vivos hoje, pode agradecer ao Kakashi, que se saiu muito bem nesse combate contra o Kakuzu, tanto em técnicas baseadas em taijutsu, quanto em técnicas baseadas em ninjutsu. Mas vale citar que, na parte final dessa luta, Naruto chegou salvando o dia, acertando um Hazen Shuriken encheio no Kakuzu e incapacitando o vilão de continuar lutando. Porém, o ponto alto dessa luta foi, com certeza, ele lutando contra o Kakashi e o alto desempenho do Kakashi nesse combate. Outro personagem que foi solado pelo Kakashi é o ninja Kijiri. Embora não seja um personagem canônico da obra, Kijiri entra nessa lista, pois ele foi um dos vários ninjas que acabaram morrendo nas mãos do Kakashi. E aparecendo durante a missão de captura do Três Caldas, esse ninja fazia parte do time Guren e deu o azar de ter que enfrentar o ninja que copia, onde nesse curto combate, Kijiri, até que se mostrou como um ninja um pouco habilidoso, utilizando técnicas baseadas em fumaça para atacar o seu adversário. No entanto, é claro, esse shinobi não estava nem perto de ser capaz de enfrentar Kakashi de igual para igual. E assim, Kakashi facilmente enganou Kijiri utilizando um bom e velho jutsu de substituição que distraiu o seu oponente e fez com que Kakashi o eliminasse com o seu famoso Haikiri. E o próximo ninja dessa lista é um antigo amigo do Kakashi. Eu estou falando do Obito Uchiha. Bom galera, Obito Uchiha é um ninja que já foi superado pelo Kakashi algumas vezes no passado, mas eu gostaria de citar aqui especificamente a luta que esses dois ninjas travaram durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Para muitos, essa foi uma das melhores lutas de Naruto, afinal, envolve muito sentimento e várias divergências de opiniões, pois Kakashi e Obito eram amigos no passado, mas tudo mudou quando Obito sofreu o acidente e passou a ser treinado pelo Madara, já que a consequência disso foi Obito virar um dos maiores vilões do mundo ninja. Então, protagonizando uma luta de tirar o fôlego, nesse combate, Kakashi não necessariamente humilhou Obito. Entretanto, ele se saiu muito bem na luta enfrentando um adversário até então mais poderoso que ele. Prova disso é que, enquanto Obito estava sendo movido por células de Hashirama e tinha posse de super-força, regeneração e muitas outras habilidades concedidas pelas células de Hashirama, nessa altura do anime, Kakashi já estava bem desgastado e cansado devido às intensas batalhas que ele travou no decorrer desse dia. Mesmo assim, o ninja que copia conseguiu corresponder à altura de todos os ataques de Obito, chegando até mesmo a acertar o vilão com um golpe em cheio em seu coração, assim, fazendo jus à sua grande fama de ninja lendário. E para finalizar, por incrível que pareça, o Kakashi já foi capaz de humilhar ninguém mais, ninguém menos do que a deusa Kaguya Otsutsuki. Kakashi foi, com certeza, um dos maiores guerreiros que lutou a 4ª Grande Guerra Ninja. E mesmo sendo um shinobi que tem fama de ter baixas reservas de chakra, o Kakashi conseguiu se manter no combate até a última luta, que no caso foi contra Kaguya Otsutsuki. E chegando em seu ponto mais alto da luta, embora tenha tido a ajuda de Obito para alcançar tal nível de poder, Kakashi surpreendeu a todos os fãs do anime quando foi capaz de materializar um Suzano perfeito e ultra poderoso. Então, utilizando as incríveis habilidades desse Suzano, Kakashi conseguiu realizar dois ótimos ataques contra a Kaguya, que foi de grande ajuda para o time 7 conseguir selá-la. Sendo eles, o icônico Kamui Shuriken, técnica essa que consiste em shurikens gigantes que manda para outra dimensão tudo o que toca, e também o Kamui Haikiri, sendo esse um Haikiri mais escuro que manda para outra dimensão tudo o que corta, semelhante ao Kamui Shuriken. E mesmo que nessa parte final do anime, o Kakashi tenha sido um tanto quanto auxiliado pelo roteiro para conseguir estar de pé até tais momentos, isso mostra o quão importante o Kakashi é para a obra de Naruto. E vale citar também que mesmo aposentado, atualmente no universo de Boruto, quando foi preciso, Kakashi mostrou que ainda é um ninja de alto nível, como vimos quando ele utilizou o raio roxo contra a invocação de Sumire, teve também a vez que ele humilhou todos os ninjas da nova geração durante um teste da Academia Ninja, e também quando o Kakashi travou uma curta, porém épica luta contra Kachin Koji, mostrando que o ninja ainda é muito habilidoso. E eu gostaria de saber, você se lembra de algum outro ninja que o Kakashi humilhou em combate? Deixe aí nos comentários. Comente também sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no radar. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, e é claro, se inscrever para não perder nenhuma novidade aqui do radar anime, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui! E aí E aí E aí